Vocês vão ver que vai ser interessante para a população verificar que com toda essa crise, e ela é real, nós estamos sentindo, nós vamos continuar fazendo, em primeiro lugar, concluir aquilo que não conseguimos concluir. E especial, e serve até como símbolo, a biblioteca municipal. Então nós temos agora, esse ano, que concluir tudo aquilo que não foi concluído. O ginásio Domingão, poxa, isso é uma propriedade, é um valor social, é da sociedade de Montenegro, é da sociedade do Vale do Rio Cair, como é que está fechado há 10 anos? Não, só fechado, é triste de ver o estado que chegou, né? Mas ali se realizava, o pessoal mais jovem, que talvez esteja nos vendo aí, que nem sabe, ali nós tivemos campeonatos brasileiros de vôleibol, o campeonato gaúcho de futebol salão, primeira divisão com o Grêmio Internacional, era disputado aqui. Aqui, os maiores times do Brasil, de vôleibol, vim jogar ali naquele parque. As crianças, os jogos escolares se realizavam ali. O que importa é o seguinte, todos temos que nos unir, a sociedade civil, para esse grande plano, que pode ser melhorado com a intervenção justamente da sociedade civil. Ela pode dizer, não, a própria, como aconteceu agora de manhã, a Fundar chega e diz, não, mas a gente, prefeito, não era melhor fazer assim, fazer dessa outra forma. Ele disse, mas o senhor tem razão. Nós temos que dialogar e trabalhar em prol do povo de Montenegro, em prol do povo do Vale do Rio Cair, porque nós vamos ter que nos integrar como bloco econômico e social. Então, é isso, é por isso que eu estou... E esse brilho, esse brilho nos olhos, é realmente porque todo dia eu estou vendo me apresentarem relatórios e possibilidades. E possibilidades. É deputado que nos visita, como ontem o Carlos Gomes, agora vem o Stedley, deputado dos federais, o senador Lupe, o Lazer, a gente se comunicou por telefone. Então, são coisas muito importantes. Às vezes, não podemos anunciar porque não está garantido e eu não vou anunciar o que não estiver garantido. O que nós podemos garantir nesse exato momento é que temos um plano e muita vontade de trabalhar.